E você vai conhecer agora a improvável história de sucesso de um menino que depois de ser abandonado pelos pais, viveu 10 anos nas ruas. Ele conseguiu transformar a vida jogando futsal. O repórter Roger Cazé conta essa história pra gente. Confere isso. Caminho preparado. Celebridade na área. Um dos melhores de todos os tempos é Vassoura, é o amigo Valsa. E eu sou o fã número um. Mundo que parece pequeno pro jogador de futsal, filho de Jaboatão dos Guararapes. Passei pela Rússia, Espanha, Ucrânia, Azerbaijão, Geórgia, Emirados Árabes, Croácia, Cazaquistão. Estou por Dubai. É tudo isso mesmo que o povo fala? É mais. É muito mais. Até em termos de segurança. Tá rolando uma pausa na temporada de futsal lá em Dubai e Vassoura tá de férias. Veio ao Brasil pra rever os amigos, descansar. Mas em menos de uma semana se reencontrou com um lado bem difícil da nossa realidade. Cheguei no Brasil ontem e fui assaltado, né? Eu, minha esposa, junto com meu filho. E infelizmente levaram tudo. Infelizmente deixaram a nossa vida, que é o mais importante, né? Aprender a se virar com o que há de mais básico nem sempre foi opção. Um passeio pelo centro de Jaboatão desperta memórias dolorosas. Aqui passa um filme muito grande na cabeça. Tem um banco aqui que eu dava o acesso por aqui, mas aí tu tinha que ir pelas laterais. Aí daí eu dormia embaixo deles, com apenas um papelão por cima. E aqui tem uma história bem sofredora, mas que me fortaleceu bastante. Quando não dormia no banco da feira, a cama era o banco do ônibus. A estratégia era entrar num desses assim que ele saísse da garagem. Ficava na parte de trás do ônibus e dormia até lá. Dormia até oito, nove horas. O ônibus ia aparecer e voltava, ia, voltava e eu tava lá atrás dormindo. E quando dava nove horas eu descia do ônibus e seguia novamente mais um dia da minha vida. Se lembra muito das pernas dele, cheia de ferida, largado, como que eu passei. Era um cachorro solto no meio da rua, desprezado. Abandonado pelos pais, Vassoura morou quase dez anos na rua. Tenho um pai, mas nunca vi meu pai na minha vida. Tive uma mãe, tenho uma mãe, que só conviveu quatro anos comigo. E até hoje eu não consigo entender como um pai ou uma mãe pode deixar um filho no meio da rua. É inadmissível um pai ou uma mãe não cuidar do seu filho. Pra sobreviver nesse ambiente, o garoto seguia uma cartilha própria. Ficava separado dos demais, até por saber porque eles faziam coisas erradas. Então ia no mercado, carregava um frete, vendia meu picolé, meu pão. O apelido vem dessa época, culpa de um corte de cabelo mal feito. O caminho mudou só aos 17 anos, no futsal do Santa Cruz. Fui convidado a jogar no Santa Cruz, pelo treinador Barão. Me deu a oportunidade, consegui fazer uma boa campanha. Fui o melhor jogador de Pernambuco nesse ano. Daí eu acabei indo pro Paraná e após isso fui pra fora do Brasil. Fora do Brasil ganhou dupla cidadania. No tempo em que morou no Azerbaijão, se naturalizou e atualmente defende a seleção do país. Eu optei pela seleção do Azerbaijão, acho que foi a melhor escolha pra mim. Até por ter disputado uma Copa do Mundo, que era um sonho pra mim. Ter ficado ali entre os melhores do mundo. Então eu acho que a escolha foi boa. Mesmo com o time eliminado nas quartas de final, Vassoura foi um dos goleadores do Mundial com seis gols. Atrás do Falcão, o Ricardinho e o Éder Lima. Joguei apenas quatro jogos. Foi bacana, foi bacana. Fiquei feliz com a minha atuação. Realizado nas quadras, nem tanto nos gramados. No futebol, Vassoura jogou em dez clubes. O último foi o Mojimirim. Em Pernambuco, a passagem mais marcante foi no Central, em 2011. De cada experiência negativa, Vassoura tirou motivação. Eu sempre tive o pensamento de crescer. Eu sempre tive o pensamento de evoluir. Até hoje eu tenho o pensamento de evoluir. De poder progredir, nunca regredir. O cara que ouviu um não do Náutico, disputou o Mundial de Futsal um ano depois. O garoto, que só estudou até a quinta série, hoje fala quatro idiomas. O ex-menino de rua virou pai de família. É a regra que vale pra qualquer vassoura. Pra funcionar, tem que escolher um sentido e seguir sempre em frente. A gente procura esquecer tudo aquilo que passou. E até a gente mostra pras pessoas que tem que ser exemplo. Temos que mostrar o que foi bom e o que foi ruim. E o que nos fez chegar até aqui.